Boa tarde pessoal, estou aqui nas árvores, no vento e nos pássaros para fritar na escaleta igual ao Hermeto Pascual Ficar com um pouquinho de inspiração nestes tempos estranhos Espero todo mundo curtir, isso aqui é quadrilha na rosa do Hermeto Pascual Ficar com um pouco de inspiração 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 Ficar com um pouco de inspiração